Mas, Crazy Poot, que lugar é esse? Eu não sei mais, talvez a gente tenha que encontrar o segundo elemento Já temos a pedra, agora precisamos encontrar a água Mas, onde a gente vai encontrar a água mágica? Aqui eu só vejo o cana seca Olha, por aqui tem um caminho, vamos! Ok E quem é esse, senhor? Você tem certeza que é por aqui? Sim, tem que ser por aqui, vai, vamos, vai por aqui Ok, essa parte do caminho é um pouco confusa, eu acho que estamos perdidos Ok, vamos continuar Eu acho que a gente vai ter que atravessar por aqui, ok? Ok, vamos! Tá quase, tá quase! Olha, Crazy Poot, acho que a saída é por ali Sim Você tá bem? Ok Tem um pouco de luz vindo dali Vamos lá São meus Vamos, Crazy Poot! Por ali, já consigo ver a luz Ok, vamos Temos que encontrar a água Ok Por aqui Sim, sim, ali tá a saída Vamos, ali está Sim Sim Mas pra onde vamos? Esquerda ou direita? A direita, a direita Ok, vamos Já andamos mais de um quilômetro E ainda não encontramos a água Vamos, temos que continuar procurando Olha, sim, ali tem um rio Sim Temos que tomar a água E eu tenho certeza que é água mágica Olha, tem uma ponte Ok 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 Temos que cruzar a ponte Ok Calma, sereia Relaxa Temos que cruzar a ponte Ok O que? Não pode ser A ponte está quebrada E agora o que vamos fazer? Tem que haver alguma maneira da gente passar Temos que passar para o outro lado do rio Eu vou buscar um lugar para a gente passar Me espera aqui, ok? Não se mexa Tá bom Não se mexa daqui, ok? Só não vai muito longe Tranquilo Fica calma Cruzipude Por favor Não me deixa sozinha Tem que ter algum jeito de passar Mas como vamos fazer para cruzar esse rio? Tá bom Aqui deve estar a solução Por aqui eu ouço barulho de água Sim Vamos ver O que tem aqui? Sim Aqui está o rio Temos que cruzar o rio Para chegarmos até a água mágica Mas a ponte está quebrada Como vamos cruzar o rio? Ai Não estou gostando nada disso Crisipude 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 Cadê você? O que? A sereia Ela está me chamando Crisipude Crisipude O que? O diário Sereia Fica calma Eu volto logo Sem o diário Não podemos continuar Eu tenho que pegar ele Preciso ser rápido Sim Esta árvore Quase lá Estou quase conseguindo É uma árvore muito alta Eu vou ter que subir nela Crisipude Crisipude Sim Preciso encontrar Algum jeito de cruzar o rio Crisipude Crisipude Me ajuda Me ajuda Ok Precisamos encontrar Algum lugar bem alto Para ver onde Eu posso ver Onde dá para cruzar o rio Ok Aqui estamos Minhas mãos Minhas mãos estão falhando Quase Não consigo Mais resistir Crisipude Crisipude Me ajuda Crisipude Crisipude Eu acho que Sim Por ali Eu vi uma ponte Rápido Crisipude Me salva O que? A sereia está em perigo Por favor Alguém me ajuda Não estou aguentando mais A sereia está em perigo Eu tenho que ajudá-la Crisipude Crisipude Me ajuda Sereia Onde você está Eu tenho que encontrá-la Ela está em perigo Quem? Quem é você? Quem é você? Por favor Não me machuque Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Ela está em perigo Não aguento mais Me ajuda Por favor Eu acho que Me perdi Quem é você? E o que você quer? Ok Ok Por aqui Crisipude Você irá encontrar A água mágica Bem no final do rio E depois de encontrar O fogo Seu humano Você vai se transformar Crisipude Preciso que você me ajude Ali Ali está Ali está ela Sereia O que aconteceu? Você está bem? Eu caí Eu caí Eu estou muito fraca Ok Vamos Temos que continuar Ok Ok Vamos seguir Crisipude Eu preciso de um pouco De água Sereia Você precisa aguentar Temos que encontrar o rio Espera Tinha uma garota O que? Tinha uma garota Que era misteriosa Sim Tinha cabelo comprido Muito comprido E loiro Você está delirando Crisipude Ela está usando um vestido branco Ela está usando um vestido branco E você quem é? Ela pode nos ajudar Mas como uma garotinha vai nos ajudar? O diário Você precisa descansar Ela escreveu alguma coisa no diário Me escuta O que? Calma Calma Fique longe Fique longe de mim Sua bruxa velha Procura Procura no diário Ela escreveu alguma coisa no diário Eu acho Eu acho que ela tem uma solução Ela quer nos ajudar Ok O senhor é muito ruim De onde você veio? Sim Tem uma nova página escrita Sim Olha Você está vendo? Aqui está o rio Temos que cruzá-lo Para encontrar a água mágica Olha Aqui está ela E ela está dizendo Me salva Essa é a garota que você falou? Sim Ela Ela precisa de ajuda Mas ela é do bem E ela quer nos ajudar O que você quer? Não, não, não Isso não se faz Vá para outro lugar Deixa Alice tranquila O que você está dizendo, sua pialha? Vai embora Eles são meus amigos Precisamos cruzar este rio E tenho certeza que vamos encontrar a solução Sereia 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 Por favor Fala comigo Água Aqui tem água Socorro Socorro Você se sente melhor? Sereia 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 Por favor Me responda Fala comigo Sereia Alguém me ajude Alguém me ajude Olá O que? Você Sereia Holly Você é A garota misteriosa Certo? Sim Eu sou Você é boa Certo? Você quer nos ajudar? Com certeza Vocês são meus amigos Por favor Você precisa me ajudar Siga por esse caminho Por esse caminho? Ok Sim Você vai encontrar a água mágica Que vai salvar as eras Vamos sereia Vamos Ok A garota misteriosa Disse Que era por aqui Olha Tem um lago Sereia Essa é sua salvação É um lago Ok Você precisa me esperar aqui Com certeza Essa água vai te salvar Muito bem Ok Muito bem Vamos Vamos Sereia Sereia Você está bem? Sereia Você está bem sereia? Sim Um pouco melhor Eu sabia Eu sabia A menina misteriosa salvou você Já temos mais um elemento Que é a água E só temos que conseguir o fogo E você voltará a ser humana Obrigada Vamos voltar para casa? Sim Temos que encontrar o portal Vamos Sereia É hora de voltarmos para casa Tá A Adri Deve estar esperando a gente Ok Já temos a água mágica Agora só precisamos achar o fogo Vamos Tá bom Vamos lá É hora de voltarmos para casa É hora de voltarmos para casa